Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na BR-230 entre o quilômetro 40 de acesso a São João do Araguaia e a Vila Ponta de Pedras A vítima, Marcelo Saraiva dos Santos, de 34 anos, não resistiu após sofrer uma colisão frontal com um automóvel O homem era missionário da Igreja Assembleia de Deus de Madureira na região de São João do Araguaia e São Domingos Ele pilotava uma motocicleta e morreu na hora O corpo de Marcelo deu entrada ainda nesta terça-feira aqui no Instituto Médico Legal de Marabá para os procedimentos de necrópsia e, após ser realizado o trabalho, foi liberado para os familiares Marcelo não tinha filhos No momento do acidente, ele estava indo para a casa da mãe em São Domingos do Araguaia Até o fechamento da reportagem, não havia informações sobre o condutor do automóvel A polícia deve abrir inquérito para apurar as causas do acidente O corpo do missionário foi velado e sepultado em São Domingos do Araguaia A polícia foi fechamento da mãe em São Domingos do Araguaia e São Domingos do Araguaia A polícia foi fechamento da mãe em São Domingos do Araguaia e São Domingos do Araguaia